Neste programa, o último da série da Saga do Cacau, nós vamos conhecer algumas das principais fábricas de chocolate da Itália, França e Suíça. Nelas, o cacau brasileiro, apesar de uma participação mínima, ainda tem um forte conceito de qualidade. Existe interesse no produto das fazendas da Bahia, faltam apenas mais contatos. Mas antes de nos aprofundarmos neste processo industrial, que tal um passeio pela história de um café super tradicional de Turim, onde uma bebida quente, feita com chocolate, é a principal atração e conquistou personagens ilustres da Europa. Um café que exala a tradição. Em frente ao Santuário da Consolata, no centro de Turim, o local é famoso por servir, desde o início do século XIX, o bitirine. Uma bebida que, para os moradores de Turim, tem o mesmo peso, por exemplo, que o vinho, para os franceses. Uma curiosidade é que, desde 1910, o café sempre pertenceu e foi administrado por mulheres. A primeira dona foi Ida Cavalli. Justamente por isso, esse era o único local da cidade que as mulheres podiam frequentar sozinhas naquela época. Depois de várias mudanças, em 83, Marité Costa assumiu o negócio e faz de tudo para manter a tradição, contratando apenas mulheres. É ali atrás, na cozinha, que o bitirine é preparado. Os ingredientes são conhecidos por café, chocolate e creme de leite. A bebida pode ser encontrada em vários lugares de Turim. Mas o bitirine original mesmo nasceu aqui. E o preparo é segredo de estado. Daquela porta, a gente não pode passar. Com muita insistência, a dona nos revelou que o que deixa o bitirine daqui todo especial é o óleo de gômito. Uma expressão italiana que significa muito trabalho, manual e paciência. Para cozinhar bem o chocolate por pelo menos três horas e deixar a bebida com um sabor que só se encontra aqui. A dona diz que preparar o bitirine é um trabalho que somente as mulheres conseguem fazer com perfeição. A receita surgiu praticamente junto com o café em 1763. E até hoje o bitirine é o que mais atrai os frequentadores. São em média 400 taças vendidas por semana. É um grande sucesso. Entre os antigos frequentadores do café, celebridades como o filósofo alemão Nietzsche e o escritor francês Alexandre Dumas, autor dos três mosqueteiros. Dumas chegou a descrever o bitirine numa carta como uma das coisas imperdíveis em Turim. Ao lado do café, em um pequeno anexo, uma outra especialidade da casa, chocolates de todos os tipos, feitos artesanalmente. Produtos que também fazem parte da história italiana. O café é tão tradicional que chegou a abastecer a família real italiana, até mesmo durante o exílio em Portugal. Em 1950, o rei Humberto II fez questão de mandar esta carta exibida com orgulho, agradecendo pelo chocolate enviado à cidade de Cascais. Nossa viagem agora prossegue em Gênova. Na cidade está um dos portos por onde o cacau do Brasil entra no continente europeu. Uma cidade que vive em função da atividade portuária. Assim é Gênova, na região da Ligúria, no norte da Itália. Aqui está um dos portos mais antigos da Europa, uma das portas de entrada do cacau brasileiro. O porto de Gênova nasceu junto com a cidade, aproximadamente mil anos antes de Cristo. Historicamente, é um dos mais importantes do mundo. Era aqui, por exemplo, que fenícios e gregos comercializavam suas mercadorias, antes mesmo da criação do Império Romano. No porto, futuro e passado convivem pacificamente. Prédios modernos, de design e futurista, dividem espaço com antigos galpões. A área de embarque e desembarque de mercadorias tem equipamentos de última geração, sob a vigilância de um farol construído em 1500, exatamente quando os portugueses descobriam o Brasil. Toda parte antiga do porto só existe hoje graças à persistência do famoso arquiteto italiano, Renzo Piano. Em 1992, ele coordenou pessoalmente a restauração de cinco prédios antigos, que seriam demolidos e hoje são atrações turísticas da cidade. Transformados em shopping, museu naval, faculdade, centro de convenções, áreas de lazer, com bares, restaurantes e cinemas. Os prédios da parte antiga do porto atraem milhares de turistas, que também ficam deslumbrados com esta galeota construída para as filmagens de piratas de Roman Polanski. A área portuária tem ao todo 15 quilômetros de extensão. Este é o maior porto em volume de mercadorias do Mediterrâneo. Aqui trabalham 45 mil pessoas. No Palácio de São Jorge, onde funciona a administração, o responsável pelas relações públicas explica que o porto de Gênova é a principal empresa da cidade e uma mola condutora da economia na região. Uma característica importante, segundo Francesco Frumento, é o fato do porto não apenas receber mercadorias, mas também fazer o beneficiamento de matérias-primas que chegam de todo o mundo. A demanda tem sido tão grande que vai ser necessária uma ampliação. Como não há mais espaço, ilhas flutuantes serão construídas para que mais navios possam atracar em Gênova. Atraverso a construção de isole de frente à cidade, e então teremos espaços adequados. Usando a mesma mesa que foi feita exclusivamente para a assinatura do Tratado de Gênova para a recuperação dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, Francesco vê com otimismo a chegada de cacau brasileiro pelo porto de Gênova. Segundo ele, a importação vem crescendo lentamente e o cacau do Brasil é muito apreciado na Itália por causa da qualidade. Essa importação é em continuo crescita, que tem uma importância notevela na Itália da indústria. E, além disso, o cacau brasileiro é muito apreciado por sua elevada qualidade. E na Itália, uma fábrica já está utilizando cacau do sul da Bahia. O produto orgânico foi exportado pela Cabruca, uma associação de pequenos produtores de Ilhéus. Querasco fica a 75 quilômetros de Turim. É uma cidade pequena. Aqui está instalada há oito anos esta cooperativa. Uma fábrica artesanal que produz vários tipos de alimentos, como biscoitos, chocolates, doces, macarrão, sucos e chás. Este ano, para os produtos à base de chocolate, a cooperativa recebeu o primeiro lote de cacau orgânico importado de Ilhéus. As amêndoas vieram de fazendas ligadas à Cabruca, uma associação que reúne pequenos produtores do sul da Bahia. Uma negociação que não foi feita por acaso. É que esta fábrica só trabalha dentro do conceito de comércio justo. Uma forma diferenciada de negociação que surgiu aqui na Europa há 40 anos. E tem critérios que priorizam a ética e aspectos sociais. Normalmente, os fornecedores são associações e cooperativas de pequenos produtores, como a Cabruca de Ilhéus. E aqui nesta fábrica, até mesmo a comercialização dos produtos só é feita com lojas especializadas em comércio justo. Além disso, na importação do cacau da Bahia, outro fator que pesou na escolha foi a qualidade. De acordo com o gerente da cooperativa, o cacau brasileiro já é bem conhecido por ser bom. Mas ainda assim, amostras foram importadas primeiro para testes. O chocolate feito foi aprovado até mesmo por técnicos de grandes e rigorosas multinacionais do setor. Segundo o gerente, uma vez fechado o negócio, a meta é a continuidade da importação de cacau brasileiro, já que outra regra do comércio justo é manter os relacionamentos estabelecidos. Toda a negociação com a Cabruca foi acompanhada de perto pelo consultor internacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Luig Eusebi. Ele explica que incentivar esse tipo de comércio é hoje uma das prioridades do governo. Faz parte de uma estratégia maior de apoio a o que a gente chama de agricultura familiar dentro do Brasil, tentando fazer com que possa ser amenizado, resolvido um dos gargalos principais, que é a comercialização. Como é que o governo pretende fazer para que mais cacau no sul da Bahia seja importado pelos chocolateiros europeus? Através de várias ações que a gente já vem desenvolvendo há dois anos, como participações em feiras internacionais, contatos internacionais ou nacionais com grupos que estejam interessados nessa filosofia do comércio solidário. Enfim, é uma estratégia para que possa ser sempre mais conhecida e vendida no mundo, principalmente no comércio solidário, essa produção da agricultura familiar. No próximo bloco, o poder de fogo dos suíços no mercado do chocolate. Na Suíça, uma fábrica especializada em chocolate orgânico que está interessada nesse tipo de cacau do Brasil. E veja também... A história do Giando Iotto, um dos chocolates preferidos dos italianos. É um minuto só. Quando se fala em chocolate, uma das referências inquestionáveis é a Suíça. Quem nunca quis experimentar o famoso produto de lá? Nossa equipe visitou uma fábrica que tem até um museu do chocolate para os turistas. E nas ruas, descobriu porque os suíços são especialistas nesse assunto. Quase 12 quilos por ano. É muito chocolate para uma pessoa só. Uma média que supera todos os povos do mundo. Porque comem tanto, não é à toa que os suíços têm a fama de fazer o melhor chocolate do mundo. Nas ruas de Lugano, no sul do país, ainda encontramos os mais exagerados. Este segurança diz que come até um quilo por dia. O cozinheiro e as estudantes dizem que nem precisa estar frio para comer chocolate. Mesmo no verão, é sempre bem-vindo. Até mesmo a baiana de Salvador que encontramos entrou no ritmo dos suíços. Muito chocolate porque tem vários tipos de chocolate aqui. Tem chocolate dietético, chocolate com leite para crianças, chocolate sem açúcar. E eu como muito chocolate. Para saciar tantos chocólatras, indústrias potentes. Esta emprega 140 pessoas, vende para 35 países e funciona desde 1950. Aqui todo o processo é automatizado. A fábrica é a terceira do país em volume de produção. São 8 mil toneladas por ano. Cada uma dessas máquinas, por exemplo, chega a produzir até 350 pequenas barras como esta por minuto. As barrinhas são uma especialidade da fábrica e a forma preferida dos suíços de comer chocolate. Em pequenas doses, várias vezes ao dia. Para fazer jus à fama de especialistas em chocolate, os suíços adoram mostrar a história do produto. Na fábrica, um museu do chocolate virou atração turística. Nas vitrines, louças antigas, embalagens que não existem mais e formas usadas nas primeiras fábricas. Nesta sala, um vídeo explica em detalhes como é a produção do chocolate no país. Quem visita o museu fica sabendo também que hoje o chocolate tem mais qualidade graças àquela máquina inventada pelos suíços. Nela, o creme é trabalhado por no mínimo 12 horas até ficar com a consistência ideal. Um método inventado em 1870 e que até hoje é utilizado em fábricas de chocolate de todo o mundo. Por ano, em média, 280 mil visitantes passam pelo museu. O gerente de logística da fábrica explica que a empresa decidiu criar o espaço para que o consumidor conheça objetos e imagens de diferentes fases da produção de chocolate no mundo. Para ele, é muito fácil comprar uma barra, mas o importante é também saber o que existe por trás do produto. Passando a história, por meio do museu, a fábrica espera que as pessoas apreciem mais o chocolate. É simples comprar uma tabuleta de chocolate, mas se deve saber o que há dentro. E com o nosso museu nós temos cercado de chegar a esse escopo de fazer entender como se faz o chocolate. Ainda na Suíça, espaço garantido para o cacau orgânico. A escassez deste produto no mercado é uma oportunidade para os produtores de cacau do Brasil. Aos pés dos alpes suíços, na cidade de Dilbiasco, esta fábrica especializada em chocolate orgânico é uma prova de que o potencial deste produto é muito grande. Aqui, trabalho e pedidos não faltam. 52 países compram o chocolate orgânico da fábrica. A matéria-prima vem da Bolívia, Peru, República Dominicana e Costa Rica. E o Brasil? O gerente diz que a fábrica chegou a fazer uma linha de produtos usando cacau orgânico da ONG Jupará de Ilhéus. Mas foi só uma produção especial feita sob encomenda. Depois disso, nunca mais houve contato com os cacauicultores brasileiros, o que é lamentável, explica o gerente. Segundo ele, existe uma escassez muito grande deste cacau no mundo e eles estão procurando por esse tipo de amêndoas. E o que o cacauicultor brasileiro tem que fazer para conseguir uma oportunidade? Apresentar os certificados exigidos, responde o gerente. Nesta fábrica, são necessários certificados específicos para cada mercado. O americano, o europeu e o suíço é uma exigência para a garantia de que o cacau é mesmo orgânico. O rigor com a qualidade desde a origem das amêndoas é grande e na produção do chocolate não é diferente. Todo o processo segue normas rígidas para garantir a qualidade do produto. Para entrar aqui, além de ter que usar esta roupa especial e retirar todos os acessórios, até mesmo a minha caneta teve que ser trocada por esta, que é de metal e mais fácil de ser localizada se por acaso eu perdê-la. Até ficar pronto, o chocolate passa por oito etapas. É refinado várias vezes em cilindros com diferentes temperaturas. Nestes caldeirões, o creme é batido durante 24 horas. A cada passo, um teste com amostras para verificar se não há nada fora do padrão. Mesmo depois do produto embalado, funcionários são treinados para fazer de hora em hora a degustação. Se o sabor da amostra não estiver bom, todo o lote pode ser rejeitado. Além deste rigor, a fábrica também prioriza os aspectos éticos e sociais do comércio justo. Metade da produção é negociada dentro deste conceito. É mais do que simplesmente produzir chocolate, afirma o gerente. É um projeto de vida para um mundo melhor. Na Itália, a produção em larga escala do chocolate é crescente e a busca por novas receitas, novos sabores pode abrir caminho para o cacau do Brasil. O chocolate é responsável hoje por 25% da produção total da indústria de doces da Itália. São quase 95 mil toneladas de bombons, 50 mil de creme, 40 mil de barras e 11 mil de ovos. É muito chocolate e para dar conta da produção as fábricas estão cada vez mais modernas. Esta é a terceira maior do país. Fica na cidade de Lucerna São Giovanni perto de Turim. Emprega 500 pessoas e faz um produto considerado de grife que não é encontrado em supermercados por exemplo. O carro-chefe é o chocolate do tipo de anduioto muito apreciado pelos italianos. Aproximadamente em 1850 por causa de uma guerra entre a região de Piemonte e a França os chocolateiros da época encontraram dificuldades em importar cacau para que o consumidor não ficasse sem o produto. O chocolate passou a ser misturado com uma farinha de avelã. Surgiu então o dianduioto um tipo de chocolate que hoje é praticamente uma marca registrada desta região da Itália. O nome foi inspirado neste personagem o mascarado mais popular do carnaval na região de Piemonte. De acordo com o presidente da fábrica o uso da avelã no chocolate só deixou o produto melhor porque o fruto muito comum nesta parte da Itália tem excelente qualidade e confere um aroma especial. Ele diz ainda que a fábrica nunca usou o cacau brasileiro porque as amêndoas importadas de Gana Costa do Marfim Caribe e Equador tem as características ideais para as receitas dos produtos mas o departamento de pesquisas da fábrica está sempre buscando novas ideias testando outros tipos de cacau e neste caso há boas chances para o produto brasileiro. Certamente eu penso que a gente possa ter uma chance. Veja a seguir. Na França uma fábrica que usa cacau do sul da Bahia e quer aumentar a produção de chocolate feito com a matéria prima brasileira. Aguarde que o intervalo é rápido. Boas chances para o cacau brasileiro também em fábricas artesanais da Itália. Empresas tradicionais estão dispostas a experimentar o produto do Brasil em chocolates do tipo gourmet. Já são 85 anos de experiência. Esta fábrica fundada pela família Peirano em Turim só de bombons produz quase 100 tipos diferentes. A empresa vende o chocolate basicamente entre cidades italianas Roma, Nápoles e aqui em Turim apenas uma pequena parte é exportada mas apesar de não ser tão agressiva no mercado a fábrica faz hoje um dos chocolates mais famosos da Itália que é muito apreciado pelos europeus por causa da tradição. Na pequena loja da fábrica que mantém a mesma mobília da época da inauguração o movimento é constante Dária Pastore e assistente social veio de longe só para comprar bombons e barras quis experimentar porque sempre ouviu falar da fama dos produtos O processo de produção começa com a seleção manual das amêndoas nesta bancada é feita a separação dos melhores grãos a fase seguinte é a moagem pelo menos duas vezes Depois que o cacau é moído pela segunda vez e vira essa massa grossa ele é guardado nestes armários por pelo menos três meses para apurar bem o aroma e o sabor do chocolate Esta é uma etapa importante que faz a diferença no sabor do chocolate depois de pronto Após ser misturado com açúcar baunilha e lecitina de soja o cacau começa a ser transformado em chocolate passa por estes imensos cilindros de pedra para ficar refinado é batido constantemente durante 72 horas e finalmente começa a ser moldado toma forma de ovos peixes sinos coelhos galinhas e bombons de todos os tipos fazer chocolate é uma paixão que passou por quatro gerações da família diz o dono da fábrica Antônio Peirano hoje aqui só se usa cacau da Venezuela mas o empresário sabe da qualidade do cacau brasileiro e está disposto a experimentá-lo nem só de vinhos e queijos vive a França a produção de chocolate faz hoje do país o segundo maior exportador deste produto na comunidade europeia nossa equipe foi até uma fábrica artesanal no sul da França onde o cacau brasileiro é utilizado esta fábrica artesanal existe desde 1884 em Voiron é uma das sociedades familiares mais antigas da Europa e exporta chocolate para vários países principalmente Estados Unidos e Japão a família que é dona da fábrica garante que foi aqui que nasceu o conceito do chocolate puro ou seja quem compra uma barra de chocolate dessa marca tem certeza da origem do cacau usado na fabricação porque uma das normas da empresa é não misturar as amêndoas importadas a fábrica produz 24 tipos de chocolate puro sem leite e 3 com leite o teor de cacau é sempre acima de 65% as amêndoas ficam separadas em sacos o processo de produção começa com a torrefação do cacau e utiliza poucas máquinas para não perder a característica artesanal do produto a fábrica usa cacau do Brasil em 10% da produção um número que poderia até ser maior porque a procura pelo chocolate feito com cacau brasileiro é muito grande o problema é que segundo o dono da fábrica nem sempre ele consegue importar cacau do Brasil há 15 anos a empresa faz questão de manter os produtos feitos com cacau brasileiro estes dois bombons foram batizados com os nomes Brasil e Bahia mas este ano a situação está muito complicada o dono Stephanie Bonat reclama que não conseguiu importar nem mesmo uma tonelada de amêndoas do Brasil a qualidade do cacau brasileiro é o que mais pesa neste interesse segundo Bonat o produto brasileiro ao contrário do que acontece com o cacau africano por exemplo mantém um padrão linear de qualidade ou seja nunca chegam amêndoas ruins do Brasil para ele o cacau que apresenta melhor sabor e aroma é o da Venezuela mas o brasileiro tem espaço garantido e ele manda um recado interessante aos cacauicultores do Brasil no mercado de chocolate puro preço não importa com um bom cacau é possível fazer produtos de primeira e isso não tem valor sendo assim fábricas como a dele estão realmente dispostas a pagar mais pelas amêndoas que tem qualidade um mercado promissor onde o consumo do chocolate só aumenta e muitas vezes o preço nem importa nesta saga do cacau uma conclusão importante é de que a produção de cacau baiana mesmo passando por tantos momentos de apreensão e dificuldades não pode abrir mão do cuidado com o produto que já trouxe tanta riqueza e desenvolvimento clonando para exorcizar de vez a vassoura de bruxa exportando em amêndoas trabalhadas com mais cuidado fazendo chocolate na fazenda são muitos os caminhos e todos apontam para a necessidade de se preocupar com o conceito de qualidade esse sim é absoluto em qualquer saga em qualquer produto uma boa tarde Fecha tchau 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 E aí